Matheus, esse é o nosso primeiro contato, né, seu com a TV ABC, com a torcida da ABC, então seja bem-vindo ao mais querido e fala como surgiu essa oportunidade de estar defendendo a ABC e tua expectativa para vestir essa camisa. Primeiramente, boa tarde a todos, né, boa tarde a todos da TV. Cara, graças a Deus eu tive uma campanha legal, né, com o Mark Iori em 2020, a gente foi campeão da Copa Paulista na portuguesa, e aí joguei o Paulistão esse ano, né, no ano passado, né, pelo Sertãozinho, e ele sempre me acompanhando, essas coisas, e aí ele acabou me ligando, fazendo a proposta de vir pra cá, não pensei em duas vezes, acho que o projeto é legal, é um clube tradicionalíssimo, um clube um dos maiores do Nordeste, e a gente veio com um projeto de calendário cheio, né, a gente tem o nosso principal objetivo hoje no primeiro semestre, que é o título estadual, a gente tem também a Copa do Nordeste, que é um campeonato muito importante pra gente, e a Copa do Brasil, a gente tá focando primeiro nesse semestre, a princípio, esses três campeonatos, e logo após a Série B, né, que é um campeonato que, onde o ABC já tem tradição, felizmente não estava, né, no campeonato há alguns anos, e conseguiu acesso, e a gente veio pra fazer um campeonato, uma temporada maravilhosa, com esses objetivos, e se Deus quiser, terminar a temporada feliz, né. E, não é só, vamos dizer assim, início de pré-temporada, você acabou perdendo, né, o Matheus Nogueira, no Ceará, com você e o Simão, como é que tá essa disputa aí, pela camisa 1 do Másquerito? Tá muito boa, cara, o Simão, eu e o Simão, a gente tem uma amizade também, só que dentro do campo, cada um quer fazer o melhor sempre, pelo ABC, pelo clube, e estamos dando o nosso melhor, trabalhando, a pré-temporada foi muito boa, a gente fez os amistosos, fizemos bastantes treinos físicos, treinos de potência, então a gente tá bem, a gente tá uma briga legal, e a gente espera aí, a partir do dia 10, né, quando começar os jogos, quem tiver lá dentro vai dar o melhor, vai dar um resultado bom, e se Deus quiser, a gente fica bastante jogos aqui dentro do Frasqueiro, sem poder tomar gol. E você, como goleiro, né, tem aquela máxima de futebol, que vocês ali atrás conseguem ver o jogo mesmo, que qualquer outra posição, como é que você tá vendo o ABC, um clube que tem um calendário completo, são quatro competições, como é que você tá vendo esse elenco do ABC que foi montado? Cara, é um elenco muito cascudo, como a gente fala, é um elenco, se você for pegar os jogadores, são jogadores que já estão acostumados com a divisão, né, com a divisão estadual, com a divisão Copa do Brasil, Copa do Nordeste, são jogadores que já tem história, já tem, você vai ver jogadores aqui que estão acostumados a jogar, e jogadores de Série B. Então a gente montou um elenco bom, e se você for pegar, né, cada posição, a gente tem dois, três opções que são de alto nível. A gente não tem, muitos clubes tem aí, faz 10, 11 jogadores só, que é o time titular e não tem banco. Não, nós temos bancos, nós temos não relacionados bons, então a gente sabe que isso daí, num campeonato que é longo, uma temporada que é longa, isso vai fazer diferença. A gente sabe que começa 11, mas nunca acaba esses 11, né. Você é a tua primeira oportunidade no Nordeste, né, muitas vezes se fala dessa adaptação que o jogador fala, questão do clima, como é que você tem visto essa sua, a sua particularmente falando, a sua adaptação ao clima aqui do Nordeste? Cara, é complicado, né, a gente que é de São Paulo, acostumado com aquela garoa, aquela chuva, mas é o que a gente falou, né, a pré-temporada foi boa pra isso, a gente já acostumar, já entender como que é aqui, como é jogar no Frasqueira, que é um campo mais pesado, um campo que a gente sabe a força que o ABC tem aqui dentro, então hoje eu entendo o motivo da força, né, é um campo difícil pra se jogar, é um clima difícil pra se jogar, só que a gente tá acostumando, já estamos bem ambientados e vai dar resultado, se Deus quiser.